Continuando aqui o processo É meu povo, aqui foi quando era pequeno Guri, minha primeira caneta Foi uma enxadinha dessa, não foi que o senhor me deu? Foi Aí, tá vendo? Enxadinha, mas primeiro Aí, tá vendo? A caneta era um enxadinho Um oinho de enxada É, né? Os guris de hoje em dia O primeiro é a primeira Como é que diz? A caneta vai estudar no colégio Celular, essas coisas tudo Eu não Foi a caneta minha, mas foi uma enxada Um oinho de enxada Aliás, não foi nem um oinho de enxada O primeiro que começou foi Na beira do Rio, o senhor mandou eu desligar o motor E ligar também E ligar também o motor, né? Aí, veio a enxadinha Menino, como é empolgado Ah, marido E daí, por diante É o processo Hoje em dia, os meninos É só Sabe o que é isso, né? Só internet, celular É lá É nóis Aí Menino aqui do E aí Beleza? Inscreva-se no canal aí, hein É nóis Derrugando aqui as belezas do nosso sertão Viu? Pronto Aqui, mostrando aqui O caneta aqui para os cabos aqui trabalhar É, vê, isso aí é Oi É, o que é isso aí? Salda a limpeza aqui da cidade Amigo Tonho Clamenguista Amigo Tonho aqui Essa aqui só tem Tonho Aqui é verdão Aqui, agora aqui é verdão Olha, rapaz Tá vendo aí, ó Tonho aí, Tonho é Mengo Tá vendo? Ali é Mengo também? Vasco Vasco Vasta, pô Misturado aqui, tá grande, viu? Palmeleza, Vascaíno e Palmeleza O Vasco do Edo Vasco do Edo? Eita Aí tá certo Valeu, menino Bom trabalho para vocês Vou pegar a minha lua agora O processo aqui É Tem que ser bem feito Se for bem feito, não segura não É verdade Sofre muito Limpando cebola na beira do rio E feijão também, né? Melancia e melão Melancia e melão Esse aqui é feliz do meu pai, hein? Pois é, já vem de criança Labando aqui no Rio de Janeiro, né? É, hein, velho Tá mandando me alugar para os outros É Opa! Tá mandando para os outros É assim mesmo É a vida Ah, me lembrei agora Já vem sofrendo desde pequeno Lembrei agora das meninas Agora me aperreendo É isso mesmo Inscreva aí no canal, galera Deixe seu joinha Isso aqui é cultura Isso aqui é nordeste Isso aqui é sertão Não sei se o rapaz quer a enxada Bem deitado Só arreado um pouco É aí Não vi ele Só mandou para cá Lanchando não aqui É Vai ficar pronta, né? É É O tamanho das enxadas Esse cabra tem muita coragem É Vai ter coragem de derrubar a mata Porque a bichinha E deve confiar também Que ele está fazendo, né? É É verdade Olha aí Já começou a se armar a bichinha Já começou a criar formato Mais um pouco Ela renta Aí Caibo de quixabeira Aqui Tudo é marcado Tudo é sinalizado Fazer bem feito o trabalho Agora aqui Eu vou começar o processo dela de novo Olha aí Vem 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 Vamos lá. É isso aí. Bora meu filho. Cuida, nego. Aqui é o canal de Juga Sertã, meu pai. Estamos aqui mostrando o processo aqui de... Acunhando aqui para ver se o cabo é bom mesmo, de limpar o feijão mesmo. Para ver se o cabo é bom, né? Inscreva no canal aí, ó. E aí, nego. Para arrumar um cabo desse, é um cabão bonito. Dá, pô. Só arrumando esse bicho, né? Não, que negócio não. Aqui é encomendo aqui. Um cabo da presa. O cabo fez como tirou, foi um cabo. Foi. Não, não fez não. Quem fez foi eu. Ele veio grosso aqui. Ele veio todo bruto aqui. Aí, ó. Aí. Mais gatilha para dentro. O processo aqui... O processo é brabo, né? Brabo. O bicho vai ficar no grau mesmo, hein? É. Pois é, velho. E aí? É isso aí, né? E você também? Como é que vai de lanchonete? Tá bem. Lanchonete, bom sabor. Aí, tá certo. O melhor preço da cidade tá onde? Ouviu? Agora fazendo a cunha. Pra quem não conhece, que se chama Enxó. Enxó. Dava que não tem costume a isso. Se for passar pra cima, de cima pra baixo, fica sem o nariz. Foi passar assim. Eita. Lembra aí, meu primo Dedé. Rio Azedo da Bahia. Não. Meu primo Dedé. Rio Azedo da Bahia. Epa, mano. Pô, eu vou te chamar aqui, legal. É. Meu tio, tio Carlos. Camilo, meus primos Rio Azedo da Bahia. Meu primo Sérgio Weck. Agora é agricultor. Agora em Petrolina. Projeto Fugência. Plantador de Goiaba. Vamos agora pro plantador de Goiaba. Sem falar que... Sem falar que agora é Goiaba. É... Como é que se diz? É acerola. É... Galinha. O bicho agora é um fazendeiro. O bicho agora é um fazendeiro. Negócio estrito da porra. É... É... Ela é mais complicada de pacunhar do que aquela outra quadrada. Ou não? É a mesma coisa, né? Só muda só a boca da bicha aí. É... Mas esse é o... O ui dela quer ver? É o ui. Aqui tudo é na maqueta. Cortado e aprovado. trabalhoso e para quem não sabe quem não sabe acunhar acha que é fácil se for um serviço que seja mal feito né mas quando é bem feito existe todo um trabalho existe todo um processo que possa fazer o serviço bem feito botar cunha aqui testando a mão dona loura aí vai testando a altura dela se quer em pé deitada é a rota está começando a ficar pronta botar ela no ponto e vai só chamando no eixo como diz o outro é então tá boa aí né nem tá deitada demais nem tá em pé demais aí o ano que é grandão olha aí olha aí boa toda pronta tá pronta a caneta já tem acabamento viu gente não é só assim acunhou e jogou para lá e cortou não tem uns acabamentos tá vendo aí vejam as dicas aí do profissional vocês podem ver e agora finalizar com a mafita e assim vai finalizando aos poucos a gente vai finalizar com a mafita e aí 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 e tá pronta prontíssimo agora acaba caindo as areias caindo um mato derrubar a mata e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera se inscreve no canal canal divulga certão compartilhe e aí comenta vamos mostrar nossa cultura aqui a cultura também viu e aí aqui é cultura também ali até o outro é e aí e com Deus até o próximo vídeo a gente aí eu posso continuar tem que e aí e aí Beleza. É uma molada. 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 Hoje foi o vídeo mostrando todo o processo de tapinha inchado. Desde o início e até o final. Então dá a pronta encaibada. Então se inscreva aí no canal. Dá aquele like. Até o próximo. Se Deus quiser. Se inscreva no canal galera.